De quem falo, me acha direita Se casa comigo, se rola e se deita Me namora quando não devia E quando eu queria, me deixa na mesa De quem falo, me fala macio E finge que entende o que nem escutou Me adora e me quer tão somente Enquanto que mente, é o que acreditou Esse homem que passa na rua Que encontro na festa e me vira cabeça É aquele que me quer, só sua E ao mesmo tempo que eu seja mais uma De quem falo, ele é feio e bonito Mas velho e menino, meu melhor amigo É o homem da cor brasileira Loucura e besteira Que dorme comigo De quem falo, me acha direita Se casa comigo, se rola e se deita Me namora quando não devia E quando eu queria, me deixa na mesa De quem falo, me fala macio E finge que entende o que nem escutou Me adora e me quer tão somente Enquanto que mente, é o que acreditou Esse homem que passa na rua Que encontro na festa e me vira cabeça É aquele que me quer, só sua E ao mesmo tempo que eu seja mais uma De quem falo, meu melhor amigo De quem falo, ele é feio e bonito Mas velho e menino, meu melhor amigo É o homem da cor brasileira A loucura e besteira que dorme comigo É o homem da cor brasileira A loucura e besteira que dorme comigo É o homem da cor brasileira A loucura e besteira que dorme comigo É o homem da cor brasileira A loucura e besteira que dorme comigo